O estacionamento do lago de Nerópolis ficou lotado. Milhares de pessoas que foram se divertir e, claro, tentar a sorte grande. E é claro que na urna essa é a euforia. Todo mundo querendo garantir o seu cupom dentro da urna para levar o grande prêmio que tem no dia, que são os três prêmios. Vem aqui, o senhor colocou ali na urna o cupom. Vai ganhar? Vou sim, com certeza. Torcer para todos nós que estamos aqui nessa grande festa. Está gostando da festa? E demais na conta. Além das urnas, os serviços oferecidos também foram muito disputados. Tinha corte, escova, massagem e limpeza de pele no estande da FAM Padrão. Exames de sangue, aferição de glicose e pressão oferecidos pela Prefeitura de Nerópolis. Além de atualização de cadastro único, bolsa família, renda cidadã e outros serviços. Tudo feito para ajudar as milhares de pessoas que compareceram ao evento. É um presente que a cidade está recebendo e todos os moradores de Nerópolis e regiões vizinhas que participam do evento. Então é uma festa para todos. É o maior evento que já teve em Nerópolis em todos os tempos. O projeto A Última Pedra atendeu famílias que buscam ajuda para dependentes químicos. Todo viciado, ele quer ajuda. Não só ele sofre, mas mais ainda a família. Por isso que nós temos aqui atendido pessoas com esses problemas e temos apresentado a solução. Os animais de estimação também receberam atenção especial dos veterinários do projeto Anjos Peludos nos bairros. Mais de 40 animais passaram pelo nosso estande, receberam atendimento veterinário. Nós fizemos a doação de quatro valsas de castração e o sorteio de brindes. A Cristal adorou o dengo. Olha só. Quando o Luarez Ferreira subiu ao palco, a animação foi total. A música ficou por conta de Janaína, banda Groove Quintal, Ed Brito e Samuel, Bondi do Yang, Vitor Hugo e David Paniago. O primeiro prêmio sorteado foi a Bolsa de Estudos Integral da Fã Padrão. Dona Maria Antônia não segurou a emoção. Olha só, gente. Estamos fazendo campeonato. Ela está emocionada, gente. Ela está emocionada porque não conseguiu dar um curso superior para as filhas. E aí agora aqui no Balanço, eram os bairros, então. Ganhou a Bolsa de Estudos Integral, o curso inteiro. Vai garantir já o futuro de uma das filhas. Vou estar aqui, é muito bom, porque eu assisto o Luarez todos os dias e é um sonho realizado pelas filhas que fizeram. Quero agradecer a Fã Padrão. Nós ficamos muito felizes, sentimos emocionados quando uma mãe pensa nos seus filhos como é a nossa paternidade. E a Fã Padrão, ela busca isso. Desenvolvimento, intelectualidade com foco na aprendizagem. Depois foi a vez de sortear o caminhão de prêmios da Barão Alimentos. Olha a felicidade da Ana Lúcia. Eu botei 10 cupons, mas eu resolvi tentar a sorte. E graças a Deus eu fui contemplada. Estou muito feliz. Estou feliz da vida, gente. Está comemorando com o Filho Ismael nos braços. E a Noemi, essa menininha linda, vai ficar com a casa cheia de prêmios agora? Eu gosto de casa, sim. Eu amo a casa, sim. É gratificante para nós da Barão Alimentos, que a gente quer levar alegria, quer levar fartura, quer levar muita coisa e trazer para a Ana Lúcia e para as crianças móveis novos, televisão nova, sofá novo, tudo novo. Essa alegria é bom demais. E por último, o Mega Prêmio. Um ano de compras grátis no supermercado Satico, o presentão da construção de Irmão Soares e um caminhão de prêmios da Novo Mundo. Quem levou tudo isso foi a sortuda Josilane. Josilane Batista de Moraes. Está aí? Nossa, graças a Deus. Feliz? Bastante. A gente fica muito feliz de poder estar dando mais um ano de supermercado grátis para essa pessoa que ganhou. Certamente é uma tranquilidade enorme para essa pessoa. Ela vai poder utilizar esse dinheiro que ela iria usar com compras para resolver outras coisas em casa. Mais um ganhador aqui do presentão da construção da Irmão Soares. É só chegar na loja segunda-feira e escolher seus produtos e nós vamos entregar aqui. Muito bom mesmo o evento. Parabéns a todos. Muito feliz em poder estar presenteando esse ganhador como caminhão de prêmios da Novo Mundo. Muito bacana mesmo. A gente está feliz demais por ter participado e contribuído com a alegria desse ganhador. A festa da cidadania em Nerópolis foi um sucesso. E nós já estamos preparando a próxima edição do Balanço Geral nos Bairros. Fique ligado! Só mais um favor Ainda não me chame de meu negarro Ainda não me chame de bebê